Quero aqui cumprimentar a nossa mesa diretora, que está representando agora, nosso grande parceiro Almeida Vieira, senhores vereadores, que vocês planejaram que vocês estão em casa, boa tarde. Primeiro, quero cumprimentar o meu grande amigo Yans, que está cada vez mais cabelinho branquinho e hoje está fazendo mais uma primavera. Parabéns, pelo mais uma primavera de vida. Continue sempre, cara, tranquilo e feliz. Mas também quero hoje dar os parabéns à nossa grande amiga Cristina Lorena, que vem fazendo um bom trabalho na Pró-Família. Eu já venho há tempo acompanhando a Pró-Família, entre os clubes de mães, os professores da Pró-Família, nas associações de moradores, na área do esporte. E é muito importante o trabalho da Pró-Família, trazendo a comunidade junto em reuniões, em trabalhos, em divertimentos. A gente sabe da importância dos professores da Pró-Família também fazerem parte das associações de moradores, onde trazendo essas crianças para o esporte, tanto na área do futebol, como na área de violão, de música, dança. A gente sabe do significado que isso importa, quanto é importante para as nossas crianças, deixando elas em alguma atividade importante. que todos sabem, uma criança abandonada é uma criança correndo risco de estar na mão de alguém, correndo risco de estar na mão de pessoas desocupadas, que não têm nada para fazer. E uma criança no esporte é uma criança que está ocupamente ocupada. E com a mente ocupada, o traficante não adota essa criança. Quero dar os parabéns a todos os professores, pela organização dos eventos que elas promovem, o trabalho, a dedicação que elas têm de passar o conhecimento que elas aprenderem para essas crianças, para que as crianças possam entrar sempre no caminho certo. E dizer, senhores, que a Pró-Família, ela está no caminho certo, ela está fazendo um trabalho muito lindo, tanto na terceira idade, quanto nas várias atividades que ela organiza. E a gente é sempre bom estar acompanhando para saber de que forma a gente possa também ser parceiro da Pró-Família. E a única maneira de nós podermos ajudar um ou outro é estarmos unidos. E sempre é muito importante, sempre fazer o bem e não colhar a quem. Beleza? Sobrou um minuto cedo para o meu amigo Jans Manta, já que está de aniversário hoje.